Anote aí, dia 23 de março, o curso de Reiki, nível 1. Davidson, o curso de Reiki é um curso recomendado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. É um curso que está em praticamente todas as unidades de saúde do Brasil todo. E é um curso que as pessoas podem fazer, todas elas, não precisa ter uma formação anterior para fazer. Ela trabalha da energia das suas mãos. E é um curso que tem aqui em Mafra, como já falei, dia 23 de março. E eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de detalhes para quem está interessado em fazer. Ok. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, Douglas. E o que acontece, meus queridos? Reiki tem recomendação e reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. Não tem vínculo com religião nenhuma. E é uma ferramenta que a gente usa as mãos para tratar. Então tem médico aplicando Reiki em paciente, enfermeiros, até que no hospital da nossa cidade, inclusive. Tem no posto de saúde, como o Douglas colocou. E estaremos aqui nesse local. Nós estamos em um ashram, trabalhando. Eu sou mestre em Reiki há muito tempo, trabalho muito com Reiki, ensinando você a usar essa técnica para você mesmo. Hoje, Douglas, as pessoas são muito estressadas. Isso desencadeia uma série de enfermidades físicas e emocionais. Então, sabe-se resultados do Reiki no tratamento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. O tratamento para crianças, crianças que têm algum tipo de transtornos, crianças que querem dormir melhor. O Reiki, se aplica o Reiki, a criança está com dor de cabeça, você consegue... Para você mesmo que tem algum tipo de patologia. Ou seja, é uma ferramenta fenomenal, com custo zero, as suas mãos, que você vai estar trabalhando, canalizando essa energia, que é uma energia divina, apesar de não ser religiosa, mas é divina, é espiritual, canalizando e enviando isso para as outras pessoas. Então, o universo do Reiki é algo transformador, existe há mais de 100 anos, tem um monte de pesquisas e comprovações científicas da eficácia do uso do Reiki para diversas enfermidades, tanto físicas quanto emocionais. E vai ser um prazer enorme estar aqui, neste espaço, trabalhando com vocês, ensinando as técnicas do curso de Reiki. Davidson, e muitas pessoas fazem Reiki e não têm a menor ideia, porque estão praticando... Desde a mamãe lá, que a criança chega na barriga e ela começa a passar a mão na barriga, é uma forma de fazer Reiki. Está lá com aquela dor de cabeça, começa a colocar a imposição de mão sem saber. A diferença é que o Reiki vai, de fato, trazer algumas técnicas pesquisadas, comprovadas, e que até hoje faz o maior sucesso para quem participa e realiza isso. Exatamente, Douglas. Justamente, a mãe aplica o Reiki, o padre lá na igreja, ele aplica Reiki quando ele dá a bênção, o pastor evangélico, ali quando se faz o passe espírita, a arte marricare, todas as religiões têm essa prática de enviar Reiki. E muitos religiosos que eu atendo, que eu dou o curso independente da religião que a pessoa tenha, eles depois vêm relatar, olha, aquele tratamento que eu fazia, aquele processo que eu fazia, melhorou muito depois que eu comecei a aprender as técnicas. Tem técnica também de defesa, sabe, Douglas? Por quê? Porque você está lidando com pessoas, existem as nossas energias que elas vinculam. Então, muita gente procura o Reiki para se defender. Aquela pessoa que entra em um ambiente, às vezes está em um ambiente de trabalho e se sente mal, sabe? Aí eu fui na casa do Flamengo e me senti mal. Essa pessoa que é meio esponja no tocante à questão energética, o Reiki equilibra, harmoniza e nos ajuda a nos proteger em relação a esse aspecto. Tem gente que busca o Reiki não para aplicar nos outros, ou para se tornar terapeuta, nem mesmo para aplicar em si mesmo, mas para se defender e ter mais conforto em relação a essa trajetória. Olha só, pessoal, no Rimaframix, nosso site, na descrição do vídeo também tem os outros cursos, porque tem o curso de nível 1, dia 23 de março, aí nós vamos ter o nível 2 e o nível 3 também. Então, todas as informações ali. David, para quem já tem o nível 1, já pode se matricular no nível 2, ou tem um período de um curso para o outro? Não, pode se matricular sem problema nenhum, pode fazer os três cursos. Existe um período de um mês entre um curso e outro, esse período é importante, pode se matricular para os três cursos sem problema. E mesmo quem já fez, tem pessoas que fizeram o Reiki nível 1, mas fizeram há 5, 10 anos atrás, ou às vezes fizeram online, não tiveram todo o resultado de um curso presencial, eles podem fazer essa reciclagem do curso, podem fazer de novo o mesmo curso, isso vai ajudar muito na prática, no equilíbrio. E claro, a gente passa oito horas aqui em um curso, em um ashram, existe todo um tratamento, todo um processo meditativo. Reiki e meditação se misturam. Então, se aprende muito a meditar através do Reiki. Quem já fez o curso pode fazer de novo, quem não fez não precisa de ter nenhum outro pré-requisito, só o coração aberto para a gente trabalhar essa energia e fazer mudança de vida. Eu sempre digo no começo dos meus cursos de Reiki, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Não tem como. Um reikiano, à medida que ele faz um curso de Reiki, há uma transformação muito grande em todos os sentidos. Pessoal, falar de curso com o Davidson é falar de vagas limitadas. Davidson, para quem está querendo fazer o curso, tem que correr rapidamente para poder preencher, você não vai ficar de fora, e aí só depois, e aí já passa o telefone e contato para as pessoas terem mais informações. Sim, Douglas. Inclusive, o último curso que a gente fez de Reiki ficaram esgotadas as vagas e teve fila de espera. Então, o pessoal de fila de espera está querendo entrar agora. Por quê? Porque a gente não pode fazer com muitas pessoas também, porque cai a qualidade do curso. Então, eu preciso prezar por essa qualidade do curso e justamente as vagas são limitadas. Quem estiver assistindo esse vídeo, tiver interesse, por favor, entre em contato o quanto antes para não ficar para a fila de espera do ano que vem em relação ao curso de Reiki. Vagas limitadas. E você pode entrar em contato com a gente através do 4736425594 ou também através do 47, através do WhatsApp 989167000. Eu vou repetir 989167000. Tem descrição aí também na matéria que o Rimaframix está produzindo. Combinado? Corre lá na descrição do vídeo, tem o link para você se inscrever. Não esquece de falar que assistiu no Rimaframix e eu vou ficando por aqui e volto a qualquer momento com muito mais informação.